Oi gente, vamos fazer pudim de chocolate, só que esse aqui é funcional, detalhe, é feito com kefir de leite, então ele é funcional, porque levou xilitol, mas você pode adoçar a seu gosto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, nós vamos dar uma tostadinha nas amêndoas, porque elas são cruas. Quando nós tostamos as amêndoas, o gosto fica muito melhor. Uma tostadinha de leve. Vamos colocar uma crocância por cima do pudim, tá? Eu vou colocar também nibs de cacau. Olha, nibs de cacau é um poderoso antioxidante. Gente, vale a pena, tá? Vale a pena consumir. Então, ele vai dar uma crocância a mais no meu pudim. Então, é opcional, tá? Nibs de cacau é um poderoso antioxidante. O gosto dele é um poderoso antioxidante. O gosto dele é amargoso, mas vale a pena, tá? Vale muito a pena você consumir. Espero que você tenha gostar. Espero que você tenha gostado dessa dica. E cuide-se! Tchau! Tchau! Tchau!